Está uma bombinha de gasolina de mistura antiga a funcionar top! Xiii que cena tão nice! Muito fixe! Mas porque é que está a cair? Agora baixa até chegar ao nível. Para aqui. Que nível? Está a parar. Pois é! O tubo está formado por esta linha. Estás a entender? Que top! A funcionar pessoal! Lavadinho hoje à tarde. Uma bomba de apenas 75 litros. Aqui temos o nível. Não sei se dá para ver os litros. Vamos ver. É muito pequeno para focar. Espetáculo! Agora. Vamos a testar o pote. Epá que top! Meio litrinho. Realmente fica sempre muito aqui. Aperta-se aqui. Isto vai descendo. Já vai ser um litro. Um litro e meio. Dois! Espetáculo! A funcionar impecável pessoal. Produto vendido pelo Bascão Bikes. É Ricardo. Nunca pensaste ter-se uma bomba a funcionar. Sim funcionar. É diferente. Até já davas mais alguma coisa. Estou bem cá. Ves. Agora vai bazar. Baza até. E passa por aqui não é? Não. Para que é que serve isto? Há de ser um respiro. Se eu puser demais deve passar para aí. Se eu puser. Ou é lá. Não queria pôr demais para não puser neles. É isso é? É. Chegou muito lá acima. Vou ir para o respiro para aqui e peste tudo. Espetáculo! E agora vai retificar até a linha. Para ser os dois litros certos. Queres a entender? Não precisas estar aqui assim. Ah já estou a entendendo. A pôr ao bocadinho até dar certinho. Estás a perceber? E vês a bolha. A bolha do nível. Sério mesmo para isto. Para esta linha está toda certinha. Estás a ver? Uhum. Para esta linha aqui. Esta linha aqui. Estás a ver? Que top man! Que top! Que top!